Elvis, Puri Lazervedo, Perro de São Paulo, não tem jeito Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Pode ficar à vontade e me mostra o que sabe fazer Não vou julgar você com esse seu jeito de ser Sua sinceridade, seu boquete me encanta Eu fico encantado com a sua cara de santa Às vezes você me espanta com essa sua palpada Prometo me vingar, te dando umas palmadas Você é minha safada e contigo sempre vou estar E os meus cinco dedos no seu popô, vou carimbar Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Que fantasia é essa, rabo e orelhas de coelho Pode arrancar essa porra, quero você de joelhos E nesse seu cabelo como red eu vou te segurar Te puxo e você volta e é pá 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 Como a cama não aguenta, já encomendei essa tal de box E nessa posição faço um estrago Fique em choque, sei que você que é hipop Fique tranquila, não vou defamar Esses segredos íntimos nunca vou revelar Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Pode ficar à vontade e me mostra o que sabe fazer Não vou julgar você com esse seu jeito de ser Sua sinceridade, seu boquete me encanta Eu fico encantado com a sua cara de santa Às vezes você me espanta com essa sua palpada Prometo me vingar, te dando umas palmadas Você é minha safada e contigo sempre vou estar E os meus cinco dedos no seu popô, vou carimbar Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Que fantasia é essa, rabo e orelhas de coelho Pode arrancar essa porra, quero você de joelhos E nesse seu cabelo como red eu vou te segurar Te puxa e você volta e é papapapá Como a cama não aguenta, já comendei essa tal de boxe E nessa posição faço um estrago Não fique em choque, sei que você quer hip hop Fique tranquila, não vou defamar Esses segredos íntimos nunca vou revelar Pode fazer o quadrado, rebola enquanto eu aplaudo Sarra gostoso de lado, tô hipnotizado Entra dentro desse carro, pode sentir o banco estofado Fico realizado quando me chama de safado Fico realizado quando me chama de safado